O jornalista Jader Damasceno está se recuperando em um hospital particular em Teresina Amigos e familiares o visitam todos os dias Jader Damasceno era amigo de Bruno Queiroz e Francisco Júnior Ele também estava dentro do carro e conseguiu sobreviver Jader passou por duas cirurgias na perna direita e tem dificuldades para falar Eu estou bem, eu estou singelo, eu estou estereçoso, eu estou corajoso Eu estou feliz O que é que você lembra do acidente? Nada, literalmente nada, eu não sei nada As coisas que eu descobri sobre o acidente eu descobri já aqui na Stout Um pouco pelo meu pai, um pouco pelos meus amigos Por minha irmã também, mais velha Mas eu não lembro nada É tanto que eu não sinto dor, eu não sinto raiva Que nem eu já tinha falado antes Esses sentimentos eles não me pertencem Na verdade eu nunca gostei deles Não me agrada, eu prefiro ser feliz e amar E agora, mais do que tudo depois, quando eu recuperei o que é melhor Recuperei algumas coisas, algumas coisas e tudo mais A questão de lendo da nossa A fala melhorou também Não, mas dá para tudo melhor também Eu só tenho escutado muito a palavra, o carinho Visto muito vídeo e muito texto falando de carinho Falando de fé, de esperança De oportunidade, de amor Só de coisa boa e eu só tenho isso Na minha vida eu já tinha escolhido uma coisa para ela Que era ser feliz, independente de qualquer coisa E depois do acidente e tudo mais É tanta demonstração Eu nunca pensei, eu estava até falando para a minha tia agora E para meus amigos É tanta demonstração de amor, de carinho De tudo que eu já falei Que eu não sei nem como agradecer E eu não sei como me explicar Mas me dá muita força Me dá muita paz Me dá muita serenidade A tia da vítima veio de Oeiras para ver o sobrinho Todo mundo rezando e pedindo a Deus para ele se recuperar E graças a Deus ele está se recuperando bem Ele está muito confiante, alegre Isso é que importa Ele está feliz, não está triste Está se recuperando bem Isso é que importa para a gente O Ministério Público do Estado do Piauí Está apreciando o inquérito sobre o acidente Que vitimou no último dia 26 de junho Os produtores do Movimento Cultural Salve Rainha Os três promotores terão prazo de até 15 dias Para apresentar a denúncia do processo contra Moacir Moura da Silva O responsável pela colisão Este promotor diz que o julgamento será no tribunal do júri Nós da sexta promotoria entendemos que não se trata de crime de trânsito Mas sim um crime doloso contra a vida Então nós, como não temos atribuição para tratar de crimes dolosos contra a vida Nós pedimos uma redistribuição interna Ou seja, o inquérito vai para um promotor Que trata só de crimes dolosos contra a vida Quando há a intenção de matar Ou se assume o risco de matar Para que ele leve ao júri popular Aí a partir de quanto tempo Esse processo poderá chegar ao tribunal do júri? O promotor tem 15 dias para efetuar a denúncia Ou se manifestar Segundo o artigo 46 do Código de Processo Penal Tratando-se de réu solto Acho que dentro desse período O promotor está dentro do prazo para fazer as suas manifestações Dentro do que o senhor viu, do que o senhor já leu previamente Entre todos os agravantes em relação ao acidente O que é que mais lhe chamou a atenção? Olha, para se caracterizar dólar eventual em trânsito A jurisprudência geralmente exige, além da embriaguez O fato de estar embriagado de eligir não é por si só Crime dolosos contra a vida Mas no caso específico Há inúmeros fatores que a jurisprudência reconhece Como dólar eventual Furar o sinal vermelho Nós temos perícia e prova de chumel Dizendo que o indiciado furou o sinal vermelho Excesso de velocidade O indiciado estava pilotando a 100 km por hora Em uma via de 60 Isso foi aferido por três metodologias distintas Isso também segundo a jurisprudência Caracteriza dólar eventual Ou seja, quem fura o sinal vermelho A 100 km por hora não pode dizer Ah, eu não sabia que eu podia matar alguém Para o promotor Plínio Pontes O acidente não foi apenas um simples crime de trânsito E sim um homicídio doloso Se for condenado Moacir Moura da Silva pode pegar uma pena De 12 a 30 anos de prisão A pena para homicídio qualificado Que eventualmente isso vai caber A análise se é homicídio qualificado ou não Vai se dar através dos colegas do promotor e do júri Mas a possibilidade de ser homicídio qualificado Por não dar defesa às vítimas A pena varia de 12 a 30 anos